Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo Tô aqui do lado de fora, aqui de casa Tá de manhã cedo, tá chovendo bastante Começou a chover desde sexta-feira E hoje já é domingo E tem chovido bastante A Angélica pediu pra mim gravar um vídeo Pra conversar com vocês Então eu vou estar fazendo algumas coisas pra ajudar ela E durante o dia Que eu for fazendo aqui Se eu conseguir gravar, vou estar mostrando pra vocês A Angélica tá doente, acho que já faz uns 10 dias Mais ou menos Acho que ela tá com mastite Ela fala que ela sente muita dor no peito Ela já foi várias vezes no médico E ela tá tomando antibiótico Mas ela chora muito, muito mesmo Por causa da dor que ela sente no peito O peito dela tava todo vermelho Ela foi no médico Do posto aqui O primeiro Que a gente vai de manhã cedo Ela passou pelo médico, o médico disse que Que poderia ser Leite empedrado E ele não passou remédio Nem nada E ela acabou voltando pra casa Aí ela aguentou aquele dia No outro dia ela tava com muita dor A gente foi lá na sota casa que tem aqui na cidade E o médico falou que ela tava Parece que era com mastite Eu vou estar conversando com ela Agora tá cedo Eu vou descer ali no mercado Que eu vou pegar algumas coisas Pra ver se eu faço uma sopa pra ela O tempo tá bem gelado Então eu vou estar fazendo uma sopa Pra ela, né A gente tem andado Ficado doente, né gente Ficado do tempo Tem ficado muito estranho o tempo aqui Às vezes chove, né A poeira As meninas também tem ficado Bastante doente, né Mas é normal Nos dias de hoje Tá difícil a situação Então eu vou Eu vou ver se eu vou Ali embaixo Ver se eu mostro pra vocês Vou mostrar o tempo aqui pra vocês O tempo tá assim, ó Tá Tá no lado, né Antes choveu bastante Agora tava chovendo Agora deu uma parada Vou aproveitar essa paradinha de chuva E vou descer ali pra me pegar umas coisinhas Aí eu vou mostrar pra vocês Bom gente, eu fui ali no mercado Já voltei E tá garoando, né É Vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas que eu peguei Pra fazer hoje Eu peguei Esse pacotinho de bolacha aqui Que as meninas tinham pedido pra mim, né Pra café da manhã Hoje ainda tá cedo Então Eu vou fazer um café É Peguei batata, né Ah, peguei esse pacotinho de pão Pãozinho elas gostam bastante Tá Aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui Tá difícil de sair Uma paleta Uma paleta Tava na promoção Peguei aqui o macarrão, né Pra fazer também Deixa eu ver aqui Aí esse Deixa eu ver se eu tiro Deixa eu tirar o molho de tomate Pra estar fazendo uma sopa Eu vou juntar essas coisinhas Vou guardar E vou ver se eu faço café Eu tô meio Alegi a meia taca Por causa que o tempo muda Tá bem quente Tá bem Eu tô meio Eu tô meio Mas eu vou ver aqui Pra mexer aqui já Pra fazer alguma coisinha Aqui agora pra ferver, né Deixa eu vir pra cá Aqui já tá O café Deixa eu vir aqui Pronto Agora eu vou ver se eu faço um café Aí eu vou pôr a bolacha Eu vou acordar o pessoal aqui E vou servir café pra eles Aí depois eu vou fazer o almoço, né Aí vai ser um vidinho curto, gente Só mais pra estar conversando com vocês Explicando um pouquinho, né O que tá acontecendo A Angélica também Ela não tava conseguindo amamentar, né Eu tive que comprar um leite Pra ajudar ela Porque o peito dela tava Não tava mais com bico Ele tava bem inchado Tava todo vermelho Então a gente tem até Essa mamadeirinha que vem junto com a Vem junto com aquele tirador de leite, né Ela tenta tirar leite Tem um peito que não sai mais leite, né E ela chora muito por causa disso Porque ela fica com medo De acontecer alguma coisa Mas Deus sabe de tudo, né Ela tá tomando antibiótico O médico passou o remédio pra ela E a gente vai tratando, né Já faz até uns 10 dias mais ou menos Ela começou a tomar remédio Já faz uns 3 dias, né E agora vamos orar a Deus aí pra lá Tá melhorando E se Deus quiser vai dar tudo certo, né As meninas tá cochilando Vou esperar mais um pouco Vou fazer o café, vou acordar elas Aí eu vou vir pra fazer a sopa Pra Angélica e pras meninas E eu vou mostrar pra vocês o que der, tá bom? Bom, gente Eu vou fazer um almoço e jantar, né Já tá tarde, né A Angélica levantou Ela tá me ajudando a gravar Você tá melhor? Um pouco Explica mais ou menos o que você sente Enquanto eu tô cascando aqui Helena É, Helena tá meio brava Eu sinto tipo ardendo Tipo como se estivesse pegando fogo Eu falei que é mastite, eu tô certo? Isso E ela sente muita dor E tá do lado, assim, do bico, né Daí eu não consigo amamentar a Helena A gente deve ter aquela bombinha de tirar leite Mas mesmo assim não sai leite Você vê que eu fico horas e não sai quase nada Sai nem 30ml E tá machucando o bico do peito ainda mais E tá machucando o bico do peito ainda mais Vamos lavar o feijão aqui agora, né Vou fazer a sopa aqui Eu vou fazer um pouquinho a mais Vou cozinhar feijão e vou fazer o arroz também Que se sobrar amanhã no almoço eu venho Eu esquento, né Aí fica mais Mais fácil Vou fazer um arroz com uma sopa, né Vou pôr um pouquinho de carne moída Um pouquinho de tempero aqui eu vou estar usando Agora vou dar uma... Vou botadinho, ó Mas tu tá fazendo aqui a carne aqui, né Esse aqui eu tô fazendo já pra durar até amanhã Então a sopa, ó Já tá... Borbulhando Borbulhando O feijão já tá... Já pegou pressão, tem que ver a hora, né Bom, gente, hoje é outro dia, né A gente fez a janta, né E eu não consegui finalizar, não mostrei pra vocês A gente comeu rapidinho E eu fui com a Angélica no médico de novo É... Na segunda-feira, né Eu tô gravando aqui, hoje já é terça-feira, né Na segunda-feira a gente foi no hospital de novo É... O médico passou outros remédios pra ela É... O que que você tá, Angélica? É... Ela tá deitada aqui E... É que não dá pra me aparecer Explica por quê É, porque ela tá... Ela tá bastante... É... Pus, né Ela tá com os panos... É... Segurando, mas tem feitas que... Ela vai melhorar Ela vai gravar um vídeo melhor E vai explicar pra vocês, tá Eu tentei ajudar ela lá na... Pra poder... É gravar, né Explicar Porque faz tempo que a gente não grava A gente não tá conseguindo gravar Então eu tô mostrando pra vocês É... É... Que ela tá... Não tá muito bem Mas agora... Ela tomou o remédio Parece que agora já tá saindo tudo... Esse pus que tá no peito dela, né Trocou a medicação, né Trocou a medicação, né A primeira vez era... Acho que tava fraco, né Então ela... É... Teve que... Aumentar a dose E trocar os remédios E... Eu vou ficando por aqui, gente É... No próximo vídeo Ver se nós explica melhor A conversa melhor com vocês Falar tudo certinho o que aconteceu, né É mais um vídeo improvisado Só pra mostrar pra vocês É... O que... Que aconteceu, né Eu queria agradecer aqui a Caroline, né A Caroline ajudou bastante nós nesses dias A Caroline ajudou muito mesmo Nesses dias que a Angélica ficou doente E... Ela deu uma força muito tremenda, né Caroline Caroline deve ir assistir o vídeo depois Então... Obrigado, fi A Deus te abençoe Porque... Ela foi de... Grande utilidade Ela ajudou bastante a gente, tá Eu vou ficando por aqui E se Deus quiser No próximo vídeo A gente vai estar tudo Mais tranquilo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau